Aventureiros apaixonados Uma adrenalina que só sente quando está sob duas rodas O cheiro de pneu queimado e a turma animada também não ficaram de fora da quinta edição do Moto Laguna de Inverno 2016 O Anderson fez até o chão pegar fogo, veio de Jaraguá do Sul para Laguna, só para prestigiar o evento e é claro, dar show Comecei nessa modalidade em 2002, montamos uma equipe e viajamos o Brasil inteiro só fazendo show Manobras radicais, show de zerinho, willy, tudo que foi com moto, com duas rodas é nossa O que mais se viu por aqui, ou melhor, se ouviu, foi o barulho da moto acelerando Durante os dias do evento, mais de 4 mil pessoas passaram por aqui e visitaram a cidade de Laguna Além de mobilizar os motociclistas, o evento é uma forma de atrair o turista para a cidade de Laguna O Moto Laguna de Inverno é uma iniciativa que surgiu a partir do tradicional Moto Laguna de Verão, que ocorre na alta temporada Trazendo para o município um rendimento para a rede hoteleira, casas de aluguel, restaurantes Então esse é o intuito, é fazer a nossa cidade crescer, divulgar a nossa cidade e receber bem todos os nossos convidados Mas para quem acha que a mulherada só fica na garupa, está enganado Também tem aquelas que comandam a motocicleta, como é o caso da Brenda, que na verdade ainda é só uma menina Com 12 anos, ela já mostra que é cheia de atitude Eu comecei desde os 4 anos de idade, meu pai me influenciou no esporte Ele já tinha uma mecânica de moto e ele me influenciou no esporte Eu comecei a seguir a carreira dele Eu comecei desde os 4 anos de idade, meu pai me influenciou no esporte